E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, e o vídeo de hoje tá espetacular, esse vídeo aqui merece o seu like, merece o seu like, porque galera, nós vamos tentar matar o Big One utilizando isso aqui, galera, utilizando essa frutinha aqui, tá galera, nós vamos com tudo aí tentar matar ele utilizando essa fruta aqui, vamos comer aí, beleza, show de bola, vamos beber essa água aqui, vai ficar 100%, tá galera, é o seguinte, eu estou com esse arsenal aqui, tá, mas provavelmente eu não vou gastar tudo, então vamos ver, o evento acabou, beleza, o evento acabou, vamos ver se realmente essa parada aqui vai funcionar, tá galera, vamos lá, vamos partir com tudo, vamos pegar nossa motoca aqui, já apliquei naquele, palhaço ali, né galera, vamos botar um dirigir aqui e vamos com tudo, galera, você que não é inscrito, se inscreve no canal e marca aquele sininho, você que também é inscrito, vê se seu sininho está marcado, tá, porque o YouTube não está notificando vocês, beleza, então vamos meter um correio aqui e vamos com tudo, galera, rapaz, esse vídeo merece o like de vocês, galera, merece muito o like de vocês, deu conta, ah, moleque, vamos ver se funciona, vamos ver se é mito ou verdade, falaram para mim que ainda está funcionando e eu vou fazer o teste aqui, tá galera, só que eu tenho que ser rápido para comer a parada aqui, beleza, eu tenho que ser rápido para comer a parada aqui, ó galera, antes dele ficar aplicando na gente, beleza, vamos lá rapidão aqui, hein galera, vamos rapidão aqui, ah, tá demorando a entrar aqui, antes que ele venha aqui, a gente pega aqui, ó, rapidão aqui, ó, e já consome, tá galera, já consome aí, ó, que ele vai vir, ó, ele vai vir aí, ó, ó, vamos lá, ih, rapaz, beleza, come aí, ó, não está ficando lento? Era para ter ficado lento, hein galera, era para ter ficado lento, ih, tá lento galera, tá lento, tá bonito, ah, moleque, beleza, vamos matar esse zumbi menorzinho aí, ó, isso, é porque ele está vindo aqui, vamos rodeando tudo aqui, ó, já era galera, olha o Big One morto com farofa, galera, vamos lá, beleza, caiu, A gente tem que matar todos eles primeiro aqui com a nossa, olha isso galera, como ele está lentão, ih, 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 ele só tira um de dano, tá galera, se você tiver bastante pistola, dá para você matar ele aí, ó, beleza, olha isso, ih, moleque, está muito fácil galera, está muito fácil, eu vou dar uma distância considerável dele aí, para poder pegar aquela nossa, deixa eu dar uma distância dele aqui, ó galera, porque eu estou no, no controle aqui, vamos pegar logo a 12 aqui, ó galera, Já vamos sapecar ele com a 12, beleza, cadê ele, ó, boa, tira 3, ó galera, tira 3, ih, moleque, ha, 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 moleque, que lindo, top demais galera, essa é a estratégia, não vai dar uma porrada na gente, galera, tem que meter o pé aqui por causa desses verdinhos aqui, ó, ó, beleza, show, deixa o verdinho vir para cá, a gente já aplica a 12 nele, ó, ih, não matou não, ó, Beleza, ah, moleque, ih, está ficando, a gente está ficando fodido, hein galera, vamos comer aqui, ó, rapaz, esse verdinho é carne de pescoço, né, mano, esses verdinhos não dá não, hein galera, esses verdinhos não dá não, eu pensei que matava eles, eu pensei que matava eles aqui, então o que eu vou fazer aqui, galera, está vindo o gordão, ó, o gordão corre, Ah, eu acho que depois eles ficam lento, tá galera, depois eles ficam lento, beleza, show de bola, ó, a gente tem que matar esse verdinho aí, ó, depois que matar esse verdinho, eu vou meter a, eu tenho que meter a 12 no, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ih, moleque, não pode sair do mapa não, hein galera, se sair do mapa, se ferra, hein, beleza, explodi ele ali, ó, cadê o, opa, não cospe não, eles estão cuspindo no tuba, galera, eles estão cuspindo no tuba, tá complicado, Também ficou lento, hein galera, também ficou lento o gordão, beleza, show, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, galera, mas essa parada aí, tá, vamos rodar tudo aqui, ó, vamos, vamos aplicando no, no big one aí, ó, show galera, olha isso, Ih, rapaz, tem que trocar a arma logo, galera, tem que trocar a arma logo, e o nosso kit médico aqui, tá, tem que ficar esperto aqui pra gente não morrer, tomara que na hora que eu for trocar aqui, galera, Não apareça o, aquele maluco da Vitorez, né, porque aí já era, ó, vamos sapecar ele, ó, show, beleza, agora a gente tá começando a brincar com ele, hein, galera, se acabar as armas aqui, vocês já sabem como matar ele, se vocês tiverem a frutinha aí, vocês precisam pegar o cartão Z, tá, beleza, show, vamos lá, sapeca ele aí, ó, Ih, molezinha, galera, ha, 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 otário, olha isso, galera, eu tinha que ter trago outra arma aqui, pra poder fazer uma experiência nele aí, ih, veio dois aqui, hein, toma, toma, beleza, tá tirando muita vida nossa, tem que ficar esperto, galera, tem que ficar esperto aqui, Com relação ao, a Vimboot, hein, galera, a Vimboot aqui tem que ficar esperto, tá, beleza, show, tamo com 51 de vida aqui, ó, caraca, a arma já quebrou, hein, galera, então vambora lá, vamos ver se a gente consegue dar uma distância legal dele ali, ó, e aí a gente já pega uma outra paradinha aqui, ó, ó, Olha lá, veio o boot, galera, veio o boot, olha lá, boot da arma, não tem jeito, aí complica, galera, aí complica, vamos fazer o seguinte, cadê, até o boot ficou lento, galera, até o boot ficou lento, olha isso, vambora, ah, moleque, ele vai pegar a gente aqui, ó, esse que é o grande problema do, do, da gente ficar na paradinha aqui, ó, galera, não vai dar tempo aqui, ó, Ah, moleque, vamos correr desse boot aqui, galera, vamos correr desse boot aqui, ah, moleque, vamos sair aqui, vamos ver se o, o efeito some, tá, galera, vamos ver se esse efeito aqui vai sumir ou não, tá, apareceu aqui, vamos fechar aqui, vamos comer aqui, tomo 100%, aqui tomo 100%, né, galera, vamos fazer o seguinte aqui, ó, Já vamos meter essa arma aqui, beleza, show, já, pra gente já pegar o, o boot de boa, tá, o boot de boa, tomara que, a gente tem que ficar esperto aqui, que às vezes trava e a gente cai ali na, na parada dos caras ali, beleza, vamos ver se realmente o efeito vai cortar o efeito ou não, tá, galera, vamos ver se vai cortar o efeito, ou o Big One meteu o pé, cadê ele? Não corta o efeito, então, galera, quando vier o boot, você fica de boa aí, beleza, eu só acho que tá demorando muito a tirar a vida dele, vamos lá, galera, vamos lá, boa, garoto, ah, tubinha, ah, moleque, beleza, eu não lembro quantas paradinhas carameladas eu tenho, mas, eu tenho as paradas top ali, galera, beleza, sapeca ele aí, ó, ah, moleque, Boa, isso aí, garoto, isso aí, arrebenta ele, arregaça ele, ah, 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 moleque, show, olha isso, galera, muito fácil matar o Big One, impressionante isso, vamos lá, tá acabando nossa arma, olha isso, cara, ele não chega perto da gente, cara, ele não chega, não encosta na gente, então, a gente vai detonar ele todinho aqui, hein, galera, acabou nossa arma aqui, ó, vamos meter o pé aqui, De boa, tomara que não apareça outro boot aqui, se aparecer outro boot aqui, cara, aí vocês já sabem, né, ainda bem que foi um bootzinho da pistolinha ali que apareceu ali, tranquilão, beleza, show, pega aí, ó, cadê ele, vamos lá, ó, 700 de vida, tá, galera, tem que ter paciência, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tuba, galera, eu vou fazer um corte no vídeo, precisando, eu vou fazer um corte no vídeo aqui pra não ficar muito demorado aqui, valeu? Quando ele tiver com 200 de vida por aí, a gente pega aí, quando ele levanta, ó, chega a levantar, mano, chega até a levantar a asa, ah, moleque, muito fácil, galera, galera, eu vou fazer um corte no vídeo aqui e já volto quando ele tiver com 200 de vida. Então, galera, voltamos aqui, ele com 207 de vida, olha isso, 198, galera, tomo topzera, cara, muito top mesmo, beleza, você não precisa matar ele com... com essa arma aqui, tá, vai matar com outra, beleza? Tem que tomar cuidado, então, galera, você pode até matar ele com arma de... de mão, mas vai gastar muito, então não vale a pena, teria, olha quantos kits médicos eu gastei aqui, 3, somente 3, galera, somente 3 kits médicos, só que a 12 vai embora rápido, né, galera, é esse que eu ganho de detalhe, a 12 vai embora igual água, tá, mas vocês podem pegar a pistola que é mais baratinha aí, vocês acham direto, beleza? Pode pegar tranquilamente aí a pistola aí, beleza? Então, vamos lá, vamos terminar de matar esse otário aqui, ah, 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 moleque, olha isso, que lindo, galera, olha que lindo, galera, topzera, hein, topzera, eu quero matar ele ao contrário, galera, eu quero matar ele vindo de lá pra cá, tá, galera? Sente, olha isso, será que a gente mata com essa espingarda aqui? Ainda vai sobrar, hein, galera, porque nós gastamos muita espingarda naqueles zumbis safados lá, né, galera, 78 de vida, deixa o like de vocês aí, esse vídeo aqui é lindo, tá lindo, ha, 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 moleque, beleza? Não vi ninguém fazendo ainda, tá, galera? Tô gravando hoje, sexta-feira, devo postar essa manhã sábado, cara, no caso, hoje seria o sábado que eu vou estar postando, olha isso, galera, 24 aqui, ó, 21, 18, acabou nossa arma aqui, galera, eu vou matar ele sabe com o quê? Eu vou matar ele sabe com o quê, galera? Com a nossa, vamos lá, vamos fazer um desfile aqui, beleza, show de bola, vamos dar distância aqui, galera, porque tá complicado, eu vou matar ele aqui, ó, vou matar ele com a pistola, vou matar ele com a pistola, olha isso, galera, olha isso, olha isso, um, dois, três, iiii, hiiii, hiiii, vamos lá, galera, vamos lá, Quatro Só mais um tiro Ó, ó, agora, galera Ah Ah, moleque Olha esse otário caído aqui, galera Olha esse otário caído aqui Eu vou mijar nele, mano, eu vou mijar nele Na moral, eu vou mijar nele Vamos mijar aqui, ó, na cara dele Pera aí, deixa eu comer a parada aqui Vamos comer a parada aqui, ó, beleza, show Pra gente ficar top aqui, ó Um, dois, três Caraca, bebi água pra caraca e nada de mijar Agora deu vontade de mijar, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê? Não deu vontade de mijar Vamos ver aqui a paradinha aqui, ó Vamos ver aqui na nossa loja aqui, galera Se tem aquela cachaçinha lá Aquele álcool lá pra gente beber lá Ah, moleque, tem aqui, ó, vamos receber Esse candango aqui e vamos beber agora Essa parada aqui, galera, agora A gente vai mijar nele Olha isso, galera Olha isso Vai vir a paradinha de censurado e tudo Olha lá Galera, merece muito like de vocês, cara Esse vídeo merece like de vocês Eu vou trazer o próximo vídeo aí Farmando tudo que tem direito, tá, galera? Tudo que tem direito mesmo Agora vamos pegar aqui nosso cartão Z Vamos pegar aqui nosso cartão Z, beleza? Show de bola Vamos jogar essa paradinha pra lá Vamos jogar essa paradinha Vamos deixar ele aqui Cheinho dos bagulhos, beleza? Cheinho dos bagulhos Nossa pistolinha tá aqui, ó Ó, ó, ó Largando aço aqui Caiu pro papai, filho Caiu pro papai aqui Show, meu telefone tocou Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu? Deixa no comentário quem já fez isso aí Eu não vi nenhum canal trazendo ainda Então hoje que eu tô gravando aqui Sexta-feira, beleza? Então tamo junto, galera Tubarão tá feliz demais Um bom carnaval pra todo mundo E vamos que vamos